Fala galera do canal, tá tudo bem com vocês? A Motorola fez um lançamento de um smartphone muito legal que deve estar chegando aqui no Brasil inclusive assim que estiver disponível, vou estar pesquisando aí os melhores preços desse smartphone vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo então aproveita para dar uma olhada aí na descrição e ver se já tem um link disponível para eles, beleza? que é o Motorola One Fusion ele vem com um valor que é bem acessível com um nível muito grande de coisas embarcadas e a Motorola é muito experiente na fabricação de smartphones já não é de agora, os caras vêm evoluindo constantemente, vêm trazendo muita coisa boa e eles começaram uma onda de soltar vários lançamentos que estão muito, muito legal de fato esse smartphone, o primeiro ponto legal dele é que ele vem com o Snapdragon 710 esse Snapdragon é muito bom para você estar jogando alguns jogos para você poder estar tendo mais performance, para você ter mais velocidade com o seu smartphone é bem legal também para você que quer trabalhar no multitarefa então você vai conseguir aí ter um smartphone com bem mais performance com o valor mais acessível esse daqui deve estar entre os aparelhos aí mais acessíveis do Brasil de uma marca conhecida mundialmente, de uma marca de muita qualidade então é um ponto bem interessante você olhar com bastante carinho para esse modelo ele vem com a GPU também, a Adreno 616 que também é uma GPU muito boa e 4GB de RAM, exatamente aquilo que eu falei, você quer trabalhar no multitarefa você quer estar navegando pela internet e às vezes vendo um conteúdo, mandando e-mail para alguém sabe? Então é importante que você tenha um smartphone com mais performance para você poder estar extraindo todos esses benefícios que o smartphone tem esse modelo ele vem com 64GB de armazenamento pode parecer pouco, mas ele também tem expansão então se você quiser aumentar o espaço do seu smartphone você também pode expandir muito legal que as marcas já abandonaram os smartphones de 32GB esse daqui já está vindo com 64GB então para a maior parte dos brasileiros já é uma quantidade de espaço muito boa dá para você baixar bastante coisa hoje eu utilizo um smartphone de 64GB de armazenamento porque a maior parte das coisas estão na nuvem para você instalar o aplicativo e tirar dá para colocar muito, muito aplicativo mesmo com 64GB de armazenamento então é bem tranquilo de fato ele também tem a câmera de 48MP o que dá uma qualidade de fotográfico e também para filmar muito boa esse é um ponto muito legal que eu vejo que a Motorola acertou em cheio trouxe um smartphone de valor acessível mas com excelente qualidade nas câmeras esse é um ponto importantíssimo ele tem a câmera ultra-angular também de 8MP, então para você que quer enxergar mais longe para você que quer ver mais coisa gente, simplesmente sensacional não tem nenhum o que dizer agora você precisa fazer fotografia bem de perto bem próximo do seu objeto ele também tem a câmera macro com 5MP isso é muito bom algumas pessoas às vezes precisam pegar algum detalhe de algum produto filmar alguma coisa que está escrita fotografar alguma coisa escrita então é importante sim que você tenha um macro para que você possa se aproximar muito daquilo que você quer fotografar aquilo que você está a filmar então a câmera macro ela vai servir para você chegar bem partinho do objeto que você quer filmar câmera de profundidade ele também tem uma câmera de 2MP o que é essa câmera de profundidade? porque ela é importante ela faz aquele desfoque de fundo sabe as câmeras profissionais que deixam o fundo desfocado? então essa câmera de profundidade ela faz exatamente isso então você tem uma foto mais bonita você tem uma filmagem mais bonita quando dá aquele desfoque então é muito bonito mesmo a Motorola ela sempre vem inovando e vem trazendo muitas coisas boas quando a gente fala de smartphone e câmeras também esse é um ponto bem legal filma em 4K 30fps o que é incrível você já conseguiu filmar 4K com seu smartphone principalmente desse valor pessoal é incrível na câmera da frente não fica atrás não faz 1080p na resolução HD então é bem interessante aí que vocês estejam se vocês gostam de fotografia se vocês gostam de vídeo é importante que você esteja olhando com bastante carinho para esse smartphone da Motorola porque a Motorola está muito legal está lançando muita coisa boa esse daqui faz parte aí dos smartphones bem legais da Motorola outro ponto que eu achei que acertou demais galera acertou muito é na bateria 5.000 mAh hora de bateria essa quantidade para mim é mais do que o suficiente para mim passar o dia todo sem precisar carregar acorda de manhã utiliza o celular durante o dia só vou botar para recarregar à noite assim que vai dormir então para mim é suficiente para estar passando um dia 5.000 mAh hora de bateria e cara achei super super legal muito bacana esse fato de ter 5.000 mAh hora de bateria nesse smartphone então para fazer um resumão galera gostei demais o preço dele está muito compatível com o nível de tecnologia se fosse outras marcas com certeza ia estar chegando bem mais caro do que está atualmente mas eu achei bem bacana está em um nível um preço uma configuração bem atual não é à toa que a Motorola vem impressionando bastante trazendo muita coisa boa então galera é isso se vocês gostaram do vídeo deixe um like tem link aí na descrição dá uma conferida se inscreve no canal ativa o sininho se você já tiver esse modelo comenta aqui embaixo como ele é para você como está sendo dá sua opinião sobre ele aqui nos comentários é muito legal porque opinando aqui nos comentários vocês vão estar ajudando diversas outras pessoas que chegam aqui no canal e aí a gente começa um a ajudar o outro e isso é sensacional cada um tem um gosto diferente então às vezes o seu gosto a sua necessidade é a necessidade de uma outra pessoa que está chegando por aqui então comenta aí embaixo beleza deixa like se inscreve sininho tem link na descrição e até a próxima valeu